Boa tarde, galera! Então, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente tá fugindo do mês de janeiro, Rico! Fugindo do calor! Nós estamos fugindo do mês de janeiro porque tá uma lua, mais uma lua. Deve tá fazendo aí 30... Quando você tá marcando aí no carro? 32? 32, só que eu acho que a sensação térmica é de 40, porque é um calor dos infernos, cara. Um calorão. Aí a gente resolveu mudar a rota. Não vamos pra praia. Vamos ver se a gente acha uma cachoeira aqui em Rancho Queimado. É Angelina, né, Rico? É Angelina, Angelina, Rancho Queimado nessa região aqui. A gente até deu uma olhadinha como é que tá a temperatura na serra, só que... não tá, assim, tão frio. Tá quente também, só que não quente quanto tá aqui, né? Então, a gente resolveu ir aqui pra Rancho Queimado pra dar uma olhadinha nessas cachoeiras, nessa cachoeira que eu dei uma olhadinha. E aí vou gravar um videozinho pra vocês. paramos aqui na grutinha. A gente vai parar um pouquinho. vai pegar uma fresca. Vamos descer aqui, Rico. Vamos descer por aqui, ó. Essa grutinha é Nossa Senhora da Luz, né? Se não me engano, é assim? Literalmente saímos do fervo do verão, né, amor? Do fervo das praias, né? Porque o verão ainda continua, né? Mês de janeirão, ó. A gente veio dar um rolezinho aqui pela serra. Pela serra ainda não. E aí, gente? Não tem água? Vamos lá. Vamos lá, cariño. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. bem fresquinho, um lugar bem gostoso, olha onde é que está o nosso Motorvami, olha o que é que está acontecendo, o que é que está acontecendo, o que é que está acontecendo, o rico está encantado, vamos fazer uma fogueira ali que tem uma churrasqueira à noite e vamos olhar um outro ladinho que está aqui, olha, a lisa ficou lá presa, olha, eu estou vendo o celular que vem focar, estás encantado de jogar, né amor, à noite vamos fazer uma fogueira então, fazer uma fogueirinha, né, saudade do frio, né amor, saudade do friozinho, vamos aqui nesse ladinho que tem aqui, a misa está lá amarradinha, essa aqui é a área privada, achei que já era pública, tem uma casinha lá embaixo, achei que já era uma área pública, mas não é, aqui ó, é uma área privada, deixa eu ver, eu tenho uma arrozinha, ah tá, é uma cabaninha, eles devem alugar isso aqui, eu acho, deixa eu ver, é o nome, deixa eu aqui, muito bem-vindo ao paraíso de Morgana, ah, é uma pousada, eu acho, vou mostrar. E aí 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 Galera, essa daqui é uma cachoeirinha Que dá paralelo à Via BR BR não, passa uma estrada aqui Que aqui é em Angelina Então, um passeio totalmente gratuito Não paga nada para entrar E olha só que vista linda Adoramos aqui, vou passar o dia inteiro hoje aqui Olha só O Rico vai inventar de fazer uma fogueira Já está catando algumas coisas por aí Que lá tem uma churrasqueira Aí ele vai fazer uma fogueira hoje à noite Ai, mas aqui está um clima bem agradável para nós Que saímos lá de bombinhas com 30 e poucos graus E aqui está 25 Nossa, já está uma delícia ficar aqui A Misa está adorando A Misa está até deitada ali Apreciando a cachoeira, né mamãe? Vou mostrar ela para vocês como é que ela está aqui Olha só, Misa Está apreciando a cachoeira? Está aí Está apreciando a cachoeira, mamãe? Misa Olha só, vista a camisa É, onde é que tu vai achar isso aí, amor? Onde é que tu vai achar isso aí? É para fazer uma fogueira Vamos fazer uma fogueira hoje à noite? Vamos ter uma fogueira gravando ali Vamos fazer um fogo ali Ah, é? Vamos tocar fogo na mata Porque aqui nós estamos no meio do nada Sem nada, né? Sem internet, sem TV Dá uma voltinha Descemos aqui o morro Porque o carro está lá em cima A gente desceu o morro Vamos dar uma voltinha por aqui Olha só que paisagem linda Serra Catarinense É fora de série mesmo, né? É fora de série E o Rico já está lá, ó É fora de série Um lugar tão lindo desse aqui O pessoal vai largando o lixo, né? O Rico agora vai recolher ali Ele já trouxe as coisas para fazer a fogueira dele Mas recolher aqueles lixos ali, Bê? Vou Aí ele recolher O pessoal é fofo, cara Um lugar lindo desse Vão deixando lixo de papel higiênico E... Por aqui, ao redor, ó We should do... We should do... Bom dia, galera. Olha só onde é que a gente acordou. Um climinha de inverno, em pleno janeirão. Vou até ver se eu acho uma lata cachoeira. Vou até ver se eu acho uma roupinha pra misa, que a misa tá tremendo aqui na cama, ó. Tá tremendo, mamãe. Ai, que mãe, tá tremendo. Olha só, vou mostrar pra vocês como é que ela tá. Tá tremendo, mãe. Ai, de mãe, tá tremendo. A mãe vai achar uma roupinha pra ela, tá? Ó, mãe, se ela tá botando uma roupa em eu, sabe, porque eu sou uma cachorra preparada, olha ela que faz. Como eu sou uma cachorra preparada pro frio, mãe. Cara, vou ter meu colete vermelho, olha aqui, pai, ó. Lá atrás tá a minha amiga Mari, que ontem ela mandou mensagem pra mim, viu meus stories. Aí mandou mensagem, amiga, onde é que tu tá? Onde é que consegui sair desse calorão aí? Eu disse, ai, eu vim pra serra, vim pra eu achar um lugar. E ela disse, ah, manda a localização que eu tô chegando aí. Aí veio junto, acordamos aqui agora, até eu acho que ela já saiu pra dar uma voltinha. Olha só lá onde é que o Rico tá. Vou fazer o nosso cafezinho aqui pra levar lá, pra gente tomar o cafezinho lá. Vou fazer o nosso café aqui agora. Tchau. 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 Tchau.